Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma alegria, um grande privilégio poder estar aqui para essa conversa diária que nós temos ao redor da mensagem e ao redor da Palavra de Deus. Nós temos crido que somos eleitos e predestinados para crer na Palavra do dia, crer na mensagem de Malaquias 4, que é a mesma mensagem de Apocalipse 17. Veja, nós sabemos que a manifestação do Filho do Homem nesse tempo do fim é para separar a casca do grão. A exemplo da primeira vinda de Jesus Cristo, quando os fariseus, quando olharam os sinais e as maravilhas, eles sabiam que ali estava Jesus Cristo e que Deus já era com ele, porque ninguém poderia fazer as obras que Jesus fez sem que Deus fosse com ele. Mas quando Jesus começou a ensinar a Palavra, começou a quebrar suas tradições, revelar os seus pecados, revelar aquilo que estava errado em sua doutrina, eles estavam tão firmados em suas tradições e em suas interpretações, que quando Jesus mostrou a verdade de que eles não estavam corretamente em relação à Palavra, eles o chamaram de Beuzebú. Mas quando eles fizeram isso, isso na verdade identificou a classe de semente que estava em seus corações. Veja, isso enegreceu para eles, mostrando que não tinham uma semente predestinada em seu coração. Mas, ao contrário, a mulher samaritana, ela tinha uma pequena semente em seu coração, de alguma forma ela sabia que o Messias, que havia de vir, seria um profeta. Veja, e então o profeta Hermobrana pregou a mensagem, ele havia de passar por ali. Todos nós sabemos que Jesus não fazia nada sem que Deus mostrasse primeiro. E quando ele foi ao poço para encontrar a mulher samaritana, veja, primeiro ele pediu aos apóstolos que fossem na cidade comprar pão, ou seja, ele queria ficar sozinho com ela. E ele foi lá para despertar a semente que estava no coração dela. Veja, ele disse, minhas palavras são espírito e vida, ou seja, a água vindo sobre a semente. E quando ele revelou o sinal do Messias, ela então reconheceu que ali estava Emmanuel, Deus conosco. Veja, o que fez com que ela identificasse que ali estava o Messias? Era a semente em seu coração. Nós estamos nessa hora trabalhando para a manifestação dos filhos de Deus, de acordo com Romanos 8. Veja, e eles são identificados ao terem os olhos do seu entendimento, o olhar interno abertos, para conhecer as escrituras para este dia. Então há uma escritura muito importante, em Marcos capítulo 4, onde Jesus revela que não são todos que podem compreender a palavra. Ele diz assim, no verso 10 até o verso 12, E quando se achou só, os que estavam junto com ele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, falando aos discípulos, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Isso identifica claramente a predestinação. Mas aos que estão de fora, quem são os que estão de fora? Os que não podem ser redimidos. Os que não estavam nele desde antes da fundação do mundo. Os que não tinham semente. Veja, os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Faz Deus a acepção de pessoas? É claro que não. Então para que é o evangelismo? O evangelismo é como um pescador que lança uma rede. Ele pega muitas coisas junto na rede, que vem junto na rede. Mas a sua meta são os peixes? A mesma coisa para isso que é o evangelismo. Por isso, Jesus chamou os apóstolos de pescadores de almas. Veja. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que, se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E isso fica claro, a presciência de Deus. Ele sabia quem creria e ele sabia quem não creria. E por isso, cada eleito vem ao mundo com uma semente em seu coração. E essa semente é a pequena palavra que Deus colocou ali dentro, a respeito da profecia para o dia em que o eleito está vivendo. Por isso, houveram sete eras da igreja. Para cada era houve uma mensagem, houve um mensageiro, houve uma lâmpada, houve uma estrela. E cada eleito de cada era trouxe em seu coração uma semente, uma palavra predestinada para o dia. E quando esse eleito vê a palavra predestinada para o seu dia, ele crê, porque ele e a palavra são o mesmo. Por isso, a mulher do poço pode reconhecer que Jesus era o Messias, porque ela sabia pelo que ela procurava. Ela procurava pelo Messias. E ela sabia que o sinal do Messias seria o dom profético. E ela sabia que se ele era a palavra, o verbo, a palavra tem que discernir os pensamentos do coração, de acordo com Hebreus 4.12. Disse o profeta, mesmo contrário a mulheres pregadoras, ele disse, se a mulher samaritana vivesse aqui nos Estados Unidos, ela sairia por aí para contar para todos qual é o sinal do Messias. Veja, o Messias é o ungido, a palavra manifestada. Então, na mensagem, a palavra falada é a semente original. Veja, a partir do parágrafo 165 a seguir, o profeta fala a respeito de Efésios 1.5. Ele diz que haveria um novo Efésios dentro da era da Odisseia, como na visão de Ezequiel, uma roda girando dentro de outra roda. Veja, uma igreja eleita, os trabalhadores da hora undécima, que receberiam o mesmo espírito da igreja original. Veja, a igreja original creu em profetas, Paulo era o profeta, ela criou no pilar de fogo, Paulo viu o pilar de fogo, eles criam em revelação da palavra, eles criam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por isso haveria uma nova igreja efesiana, aqui no tempo do fim, baseada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque o que faz uma igreja é sua doutrina. E disse o profeta, se você quer ter a igreja, pregue a palavra. Então ele diz assim, correto? As obras são as mesmas manifestas da sua igreja que haveria, que foram manifestadas em Cristo. Assim disse ele, São João 14, 12, Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, mas não a minha palavra, é isso certo? Predestinado como ele foi, fez a palavra semente carne. Eva aceitou a palavra falada, a palavra se materializou. Veja, hoje a palavra está na noiva. Assim como o anjo veio a Maria, o anjo tem vindo a nós. Mas a palavra do anjo foi a palavra de Deus para ser manifesta através de um ventre predestinado que foi Maria. Jesus desceu para corrigir o erro de Eva. Eva deveria trazer a semente da mulher. Mas por que não trouxe? Porque misturaram suas opiniões com a verdade da palavra e a palavra não pode frutificar. A palavra precisa permanecer pura para que possa reproduzir as mesmas obras que foram praticadas e vividas pelo Senhor Jesus. Porque somente a semente original pode se multiplicar e somente a semente original pode se reproduzir. E somente através de fé na palavra do dia é que a vida de Deus pode ser outra vez reproduzida através das nossas vidas. Então veja, predestinado, 166. Todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Nós entraremos nas Escrituras daqui a pouco e vou apenas citar isso para você. Efésios capítulo 1, verso 5, correto? Nós somos predestinados porque Cristo é a semente original e essa semente original foi predestinada através da presciência de Deus sabendo que a queda viria e o predestinou para tomar nosso lugar. Você entendeu isso? Todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Por isso Jesus Cristo, quando estava sofrendo suas dores de parto, os açoitos, as cusparadas, os cravos, os pregos, a coroa de espinho, tudo aquilo eram as dores de parto de Emmanuel. Então quando o soldado furou o seu lado, saiu água e sangue para tirar de lá, do seu lado, a exemplo de Adão, a sua companheira, a sua igreja. Veja, veja, então cada um de nós é um agente moral livre, nós sabemos, mas a semente produzirá de acordo com a sua espécie. Cada um de nós que temos essa semente, veja, carregamos em nosso coração a inclinação do Espírito para as coisas sagradas, para as coisas de Deus. Há uma fome em nosso coração, há algo em nossa alma. Veja, nosso coração, ele aquece quando a água da palavra vem sobre a semente, a exemplo dos discípulos no caminho de Maús que disseram, não ardia porventura o nosso coração enquanto ele falava conosco? Veja, então veja, o Deus infinito, ele sabia quem creria e quem não creria. Agora veja, a escritura que lemos em São Marcos. Veja, eles vêm, mas não percebem. Escutam, mas não entendem de forma que não podem serem salvos. Veja, agora 169, predestinado como ele foi. Isso é algo muito importante. Se você entender isso, você entenderá sua própria vida. Jesus era um pensamento na mente de Deus. Ele era uma palavra que estava na mente de Deus e ele foi predestinado para cumprir o propósito que havia na mente de Deus. E cada um de nós, semente eleita, também somos predestinados nele. Escolhidos nele. Veja, então como vem aquela predestinação? Veja, diz o profeta, Deus no princípio comissionou Adão e Eva para se multiplicarem e encher a terra. Foi assim que o sexo foi dado? Foi para isso. Veja, mas o que causou a hibridação? Quando misturaram a palavra de Deus com a sabedoria humana, trouxe morte. Veja, 117. Agora observem. Nisso Deus previu e predestinou um mundo. Veja, de filhos e filhas. E ele os predestinou para estarem ali. E por causa da hibridação, descrendo na palavra de Deus, no momento em que nós acrescentarmos ou tirarmos algo da verdade, nesse instante o programa inteiro é quebrado. Deus colocou isso de volta outra vez para que você não fosse mais híbrido. Você pode voltar diretamente para a palavra original e ser um filho de Deus. Exatamente como você estava suposto a ser no princípio. Cristo nada podia fazer, sendo que ele era. Ele era o filho de Deus. É isso. Bem, o que eu quero dizer agora. Veja, se você tivesse intenção, você vê a palavra de Deus, você crê nela. Ora, por quê? Não é nada de novo. Por quê? Você já ouviu falar em uma linhagem familiar? Um filho parece personificar seu pai ou mãe, ou avô ou avó. Isto é caráter editário. Você já ouviu falar sobre isso? Bem, isso é a mesma coisa com a predestinação. Você estava suposto a estar aqui da maneira correta do princípio. Mas sendo que você chegou dessa forma, você está sujeito à queda. Mas sendo que você é predestinado, você ouve a palavra e ela o traz exatamente de volta aonde você foi predestinado. Amém? Veja, você viu aquilo antes. O que te fez crer na palavra de Deus e rejeitar essas outras coisas? Veja, é porque há algo em você. Bem lá atrás, onde você estava suposto, você foi feito para viver para sempre. Você estava na mente de Deus. Nesse instante, há um pensamento na mente de Deus a respeito de cada um de nós e que nos faz crer na verdade da palavra. Vamos repetir rapidamente. O fariseu, quando viu Jesus manifestar os sinais, ele sabia que Deus era com ele. Mas quando Jesus ensinou sua doutrina, ele não podia crer. Ele apontou Moisés e apontou Abraão, mas não podia apontar a mensagem da hora que estava quebrando o ciclo, quebrando tradições, tirando os dogmas, os credos e trazendo a pura palavra. Chamaram ele de falso, porque não havia nada em seus corações. Mas a mulher no poço, por fora, toda negra, mas por dentro, tinha uma semente. E ela esperava pelo Messias. E quando ela viu o profeta manifestar o sinal de Hebreus 4.12, ela creu. E o resto, todos nós sabemos. Ela deixou o seu cântaro e foi até a cidade anunciar as boas novas. Deus te abençoe. A palavra falada e a semente original. Deixe aí o seu comentário. Veja se sua inscrição está ativa. E até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.